E é o Catea, beleza? Aqui em Falofel. Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui é o Catea. Estou em Jonsauri Simulator no Roblox pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir. Dessa vez aqui é o Catea. Estaremos jogando de Paxephalosaurus. Pra quem não sabe, o Paxephalosaurus é um grande e poderoso herbívoro cabeçudo. Porque ele tem essa Mickey Crosse na cabeça, né? Esse escudo cabeçal. Enfim, Catea. Mas antes da gente começar a nossa gameplay, peço que você deixe o seu like aí embaixo. Compartilha a nossa hashtag SejaFera. E também, maninho, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, não perca nenhum vídeo. E, mano, compartilhe com seus amigos pra eles verem essa linda e maravilhosa atualização. O novo Paxephalosaurus. Porque, Catea, as animações deles são muito lindas, cara. Eu achei muito perfeito. Tipo, por exemplo, o caminhar dele, a corrida, cara. Ele indo de cabeça. Cara, isso daqui é uma referência muito, muito grande à movimentação original dele. Cara, era muito legal. Pra quem não sabe, meio que os Paxephalosaurus, pra defesa de território, eles tinham batalhas com os machos. Por isso que eles davam uma cabeçada e PAU! E PAU! Por isso que eles têm esse capacetezão aqui muito show, Catea. Eu esqueci o termo que se usa pra falar desse capacete. É uma coraça. Não é uma coraça. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci, velho. Mas se vocês souberem, não esqueçam de me lembrar aí nos comentários, beleza? Bom, Catea, eu vou apertar U pra que vocês possam ver a HUD no meu jogo. Só avisando que eu estou gravando esse vídeo no main map, certo? O main map aqui no Dinosaur Simulator está muito lindo. Então, por isso que muitas vezes eu acabo gravando aqui nesse mapa. Ele tá muito show, Catea. Bom, o Paxephalosaurus dentro do Dinosaur Simulator tem as estatísticas baixas. O que é estatística? Basicamente, a estatística é vida, fome, dano, etc, etc, etc. Ele é bem fraquinho aqui no DS, Catea. Eu acho que não tá muito igual ao original, porque o original era bem forte. Mas tudo bem, mano. O Paxephalosaurus é um dos meus herbívoros favoritos, cara. Eu amo ele de coração, mano. Enfim, Catea, o meu Paxe tá 32%, aliás, 33% agora. Logo, logo aí tá chegando em 100% novamente. E enfim, vamos continuar. Lembrando aqui, Catea, que o meu fone às vezes tá dando alguns probleminhas de eco. Ou às vezes tá estourando um pouquinho, porque eu acabo gritando só um pouquinho no vídeo. Tá bom, Catea? Me perdoem realmente, mano. Eu tô resolvendo esse problema aí. Logo, logo eu vou comprar um fone novo. E é isso aí. Bora continuar aí a nossa aventura. Bora começar, aliás, a nossa aventura. Tranquilo? Mano, tá muito legal correndo com o Paxe, velho. É muito legal. Tipo, imagina só fazer, tipo, uma historinha com o Paxe, meio que pegar ele aqui, tá ligado? E colocar, haha, e colocar, tipo, outros dinossauros aqui. Meu, olha, olha aqui, velho, o vídeo de Paxe que eu recebi. Ei, fera, é só pra dizer que você é muito legal e era só mensagem mesmo. Desculpa se te atrapalhei, beleza? Que da hora. O cara foi criativo e mandou aqui em Paxe. Mas lembrando vocês que eu não aceito pack em vídeo. Porque, às vezes, acaba, tipo, a galera querendo se juntar, cria next. E eu não consigo ter uma experiência tão realista assim com vocês, né, Alcateia? Bom, vamos comer esse bolinho aqui. Tem bastante bolo no mainmap, pra quem não sabe. E tem um Terry Elder aqui, mano. Meu Deus do céu. Esse Terry Elder me fez lembrar do meu Terry, cara. O meu Terry Elder tem, é, 30 e... 40 dias, eu acho, Alcateia. 40 dias, mano, ele tem muitos dias mesmo, velho. Eu gosto, eu tenho orgulho do meu Terry Elder. Porque, pra quem não sabe, o Terry Dinossauros é o meu dinossauro favorito. Então, basicamente, foi meio que uma meta minha colocar ele no máximo, máximo possível. Tipo, Elder 100%, 130 mil dias e já era, mano. Ah, é, uma meta minha também, é... Também entrar no ranking do DS com o meu Terry, velho. Mas acho que vai ser bem difícil, né? O ranking é bem complicado, né? Enfim, eu vou pegar e tomar aqui um pouco de água, Alcateia. Vamos tomar bastante água aqui, meu. A fome tá de boa, tá bem tranquilo mesmo. Tá tudo de boa, Alcateia. Hum, eu acho que o mainmap tá muito tranquilo pra mim. Me perdoem por estar gravando de noite, Alcateia. Eu evito bastante gravar de noite, só que o DS não facilitou. Eu tô a meia hora nessa sala aqui e não fica de dia. Sem problema, Alcateia. Vamos lá, vamos prosseguir. Alcateia, eu lembro que a gente começou o vídeo com em torno de 20, 20 e pouco por cento. E agora já estamos em 50, cara. É muito absurdo. É muito rápido o crescimento do Paxia Falossauros, cara. Muito, muito insano mesmo, Alcateia. Meu Deus do céu. Eu tinha dado o menu, porque eu tinha visto que tava muito escuro, né? Eu falei, ah, eu vou trocar de mapa. Só que eu lembrei que eu tinha falado pra Alcateia aqui dentro do jogo. Que depois do vídeo a gente ia parar pra jogar um pouco. Pra entrar na IPEC, pra tirar a Pitfall e conversar essas coisas assim. Daí eu acabei nem saindo do jogo, trocando de mapa. Me perdoem. Mas eu já tinha feito a promessa com Alcateia. E eu não vou sair, eu vou terminar esse vídeo aqui. Enfim, Alcateia. Tá de dia no caso, né? Mas ele não tá... Tipo, eu tinha ouvido um monte de passarinho, mas tipo, parece que bugou de novo. E a noite tá bem longa aqui no main map, ó. Tem um pack aqui, mano. Ó, mais um pack. Nossa, eu não tinha visto um pack. Ele é outro pack não, velho. Eu tinha uma esposa. Deixa eu gritar pra ele. Ô, 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 ô. Ô. Volta aqui. Volta aqui, cara. Volta aqui, mano. Eu tô aqui, eu sou amiguinho. Ah, ele não vai voltar. Ele tá... Ele deve tá com medo de mim. Ih, ele tá com raiva, hein? Tá bravo. Bicho tá... Pistola. Enfim, deixa eu ver se ele para. Ô, filhão, por favor. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Que carnívoro não, velho. E aí? E aí? Ô, cumprimento, irmão. Dá a paz. Ah, filha da mãe. Eu vou dar voadora no seu. Ah, mano. Ah, ah, ah. Ei, ei. Eu vou beber água. Eu vou beber água do lado dele. Caguei. Ele não tá ligando nem ligando pra mim? Eu liguei pra ele, filho. Eu quero um abraço. Quero um abraço. Me aceita. Eu sou seu filho. Não, brincadeira. Eu sou seu irmão. Ah, ele me rejeitou, cara. Eu vou tentar seguir ele. Ele nem quer, velho. Ele quer uma experiência sozinho, o bichinho. Não quer jogar comigo, velho. Me adota. Olha lá. Sou novo. Eu quero saber, cara. Eu quem precisa de irmão, cara. Eu não preciso de irmão. Ele foi embora. Ele me abandonaste. Ele me abandonaste, cara. Tem problema. Eu não preciso dele, não. Oxi. É o fera sobrevite sozinho, rapaz. Né? É isso aí. O bicho tá nadando ali. Né? É isso aí. Bora, bora, bora. Cadê o... O Pac tava por aqui, mas ele... Ele já vazou, né? Aliás, eu fiz draminha e o bichinho, ó. Ele foi embora. Enfim, tem bolo ali. Eu acho que eu vou direto tá no bolo. Enchei um pouco a fome. Aliás, enchei um pouco não, Cateia. Lotar essa fome. Eu não quero nem saber, mano. Eu quero... Nossa, caí aqui no buracão. Eu quero lotar essa fome, velho. Olha lá o Paczão indo embora. Tchau. Ah, tem comida aqui, pelo menos. Eu vou comer. É o bom que o Main Map não tem tanta escassez de fome. O Main Map é bem melhor, mano. Bem melhor. Tem muito mais comida. Pra Ibívoro, né? Pelo menos, porque pra Canívoro... Acho que o Main Map é o mapa dos herbívoros, Cateia. O que vocês acham, mano? Meu, é muito mais a sobreviver com o herbívoro aqui no Main Map, cara. Olha o Paczão. Você não quer ser o meu amigo? Caguei pra você também. Caguei pra você também. Seu grosso. Seria legal uma briga de Pac. Mas eu não quero... Não quero encher o saco dele, não, cara. Eu quero deixar com que ele tenha a sua própria gameplay, sabe? Não quero ficar atrapalhando a gameplay dos outros, não. Nossa, olha que legal, cara. Tem uma ravininha aqui, mano. Cara, que da hora. Nossa, velho. É nesses momentos que eu sinto falta da visão raio-x. Tipo, é meio que aquela visão que clareia tudo. Mano, é nesses momentos que eu sinto falta, Cateia. Ó, ó, aquilo. Tadinho, aquilo. Tá, rapaz. É nesses momentos que eu sinto falta, Cateia. Porque, tipo... Imagina apertar um botão e enxergar tudo, mano. Eu ia jogar o vídeo inteiro assim. O Cateia é bem melhor. Sei lá, pelo menos eu prefiro assim, maninhos. Enfim, vamos subir aqui. Eu tô subindo o Shift Lock. Calma, deixa eu subir o Shift Lock. Aí, o Shift Lock é meio que o hackezinho do Dess. É uma vacina pra fazer isso. Mas, enfim, Cateia. Ó, tá saindo sol. Tá apagando a lua, tá saindo sol. Vamos ver se vai clarear pelo menos um pouco. Clareia! Ai, Jesus, não dá sol. Eita, ó. A lua demora pra caraca pra descer, meu. Tá dois por hora essa lua aqui. É a pior lua do mundo. Eu nunca vi uma lua tão ruim dessa. Meu Deus do céu. O sol não sai, a lua não vai. Se o sol não sai, a lua não vai. Agora que eu percebi que eu tô aqui em cima. Tipo, eu meio que subi, tá ligado, Cateia? Eu nem tinha reparado direito. Tipo, ó, eu subi pra... Pra fazer o... Pra fazer o quê? Não sei. Eu só subi. Daí, agora que eu percebi que eu subi. Eu tô em NAR, né? Me perdoe, Cateia. Meu Deus do céu. Ó, tá clareando. Graças a Deus, mano. Clareia mais. Pelo amor de Deus. Clareia mais. Pelo Cristo. Aí, pronto. Agora tá assim. Agora tá melhorando. Vem, a luz. Eu preciso de você. Ai, cara. Muito melhor. Mano, aqui em cima tá muito bonito, velho. Eu lembro, Cateia, que eu gravava com vocês, cuidava pro mínimo. E a visão era toda embaçada. Meio que toda com fumacinha. Fumacinha. É fumacinha. Bem que uma neblina, Cateia. Eu não conseguia enxergar nada, mano. Agora sim, com esse sol, dá pra ver as cores verdadeiras do parque, mano. A noite no DS deixa tudo morto. Deixa tudo esquisito, cagado. Nossa, cara. Eu prefiro muito mais o dia. Olha que maravilha. Tá bem melhor, Cateia. Meu Deus do céu. Mas o problema é que tá demorando pra caraca pra esse sol sair, velho. Eu tô a meia hora aqui nesses da montanha. Eu só sei, meu. Eu só sei. Aí, boa, boa, boa. Tá certo, certo. Cara, ó. As cores do mapa inteiro resolveram voltar. Meu Deus do céu, maninhos. Nossa, eu dei um pulo da montanha. Lindo e maravilhoso. Cara, é impressionante. Tipo, a... Nossa, ó, 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 ó o Saurop... Meu Deus do céu, o Sauropad ali. Ó o Sauropad ali, Cateia. Tá dando drift. Tá dando drift. Tá, tá dentro, tá dançando. Eita, voltou. Voltou. Eita, nós. Tá voando. Tá voando agora. Sauropad do Mistério. Tá voando. Eita. E voltou, voltou, voltou. Voltou nada. Tá no chão ali, no Drift. Meu Deus do céu, Cateia. Caraca, mano. Muito, muito insano, velho. Esse Sauropadizão loucaço, mano. Cara, uma das coisas que eu percebi agora é que é muito difícil aqui no DS iluminar tudo. Aqui nesse mapa, né? No main map, iluminar tudo. Porque fica essa montanha aqui, mano, no meio de tudo. Na frente de tudo, velho. A montanha não devia estar ali. Devia estar aqui no meio, cara. Mas eu não vou criticar, não. O main map tá lindo demais. Aliás, o main map tá tão lindo que os jogadores lotam o meu main map, cara. O main map, pra mim, é um dos mapas agora mais lotados do DS. Porque depois de ter atualizado... Aliás, eu mostrei pra vocês em vídeo que tinha atualizado. Meu, a galera falou... Meu, obrigado, fera. Porque eu nem sabia que tinha atualizado, mano. Pra vocês verem, velho. Pra vocês verem que eu mostro todas as atualizações aqui do DS, meu. Às vezes acaba demorando um pouco pra sair, que nesse vídeo de pack. Demora, mas eu mostro, mano. Eu gosto de fazer isso. Esse é o meu trabalho, velho. Bora, 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 bora. Bora subir a montanha. Eu vou subir aqui. Nossa, aqui tá... Meu Deus, eu cresci pra duto. Bugou tudo. Eita, nóis. Tá bonito, tá bonito. Nossa, o Cateia. Ó, vou até tirar a HUD aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu. Ó, o grito até engrossou um pouco, cara. Eu tô esperando só carregar. Carrega, skin. Carrega, skin. Carrega. Depois que atualizou essa skin, o Cateia demora muito pra carregar qualquer skin aqui no DS, mano. Caraca, velho. Vai, vai, filha da mãe. Vai que eu tô esperando. Aê. 39%, 80%, 80%. Não, brincadeira. Não tem percentagem. Tô esperando sair, mesmo. Aê. Cê tá lindo, mano. Demorou muito tempo pra mim te ver, cara. Meu Deus. Nossa, muito, muito show, velho. Muito bonito mesmo. Vamos lá, ó. Merece até uma pinja, Cateia. Merece até uma printona. Então, o vídeo foi esse, Alcateia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, a primeira coisa que você vai ter que fazer é compartilhar esse vídeo com seus amigos. Sim, cara. Pra mostrar que você é ferinha, pra mostrar que você gosta mesmo do canal, não esqueça de compartilhar aí, mano. Se você compartilhar, me avisa nos comentários pra mim. Dá um joinha no seu comentário, um coração. E é isso, Alcateia. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o link no vídeo. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Não esqueça de acompanhar o canal por lá. Beijo no coração de todos. E até amanhã, Alcateia. Falou! E até amanhã, Alcateia. 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 Obrigado.